Durante esses seis anos que eu trabalho com tênis, eu cruzei por muita gente que trabalha com tênis no mundo inteiro. E eu não me lembro de nenhuma que eu tenha conhecido que seja lucrativo e que eu, de fato, concluí que é uma pessoa lucrativa que trabalhasse com favoritos. Então eu não tenho medo nenhum de dizer que... Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque não é sair a porta do vencedor. Não é sair apostando em zebra. Mas, e eu acho que a conclusão que tu vai chegar no final do ano, eu já sei. E acho que tu também já sabe. Mas deixa terminar o teu projeto. Até porque cada ano é um ano, tá? O mercado é dinâmico, então tem que cuidar. Mas, sim, cara. Panther no tênis é zebra. É zebra. É zebra, tá? E... Cara, só que o cara pra apostar... A galera tem medo de apostar em zebra por causa do viés do futebol. Porque no futebol é difícil ter zebra. Por causa da porra do empate. Entendeu? Se no futebol não existisse empate, vamos dizer assim, como não tem no hockey, no gelo, como não tem na NBA. NBA é difícil falar, porque NBA... Até acontece zebras, mas é um pouco diferente. O favorito acaba ganhando. Mas eu suspeito que no futebol a gente teria muito mais zebras, de fato, acontecendo num suposto mercado moneyline, que é sem o empate. Ah, tem o handicap asiático, tem, não sei o quê. Sim, mas aí tu vai estar falando de uma odd no even ali, né? No 1,90. E, cara, e pra tu ser lucrativo com uma odd média de 1,90, é difícil, cara. É difícil. Então, eu falando do tênis, né? Tô falando do tênis aqui, se alguém tá vendo de outro mercado e que ganha rios de dinheiro com 1,50, palma, show de bola, não tô dizendo que é impossível. Mas no tênis atual de média tem que ser alta, cara. Se tu não tiver uma odd pré-live, né? Não tiver uma odd média 2,20, 2,30, é difícil tu ganhar no mercado. É difícil tu ganhar no mercado. Tá? Então, sim. Por quê? E tem uma explicação pra isso, na minha opinião, tá? Até já falei isso também com a galera há pouco tempo atrás. O Sinner hoje, tá? Ou o Alcaraz, que até tá jogando mal. Qual é a chance da Pinnacle, a dona Pinnacle, desculpa se a Beth ferra... aqui tá liberada. Pode falar de... Então, assim, se a dona Pinnacle, qual é a chance da dona Pinnacle, do odd maker lá na Pinnacle fazer o seguinte, não, cara, pô, o Alcaraz tá jogando mal. As coisas que eu falei aqui, né? Pô, 19 anos, o Guilherme não tá bem e tal. Ontem, quando o Thompson jogou mal de novo. Pô, o Alcaraz pega o fulaninho aqui que não sei o que, já ganhou do Djokovic, sei lá. Cara, o Alcaraz hoje é 1,50. Qual é a chance da Pinnacle botar 1,50 no Alcaraz hoje? Nenhuma. Nenhuma. Como foi a vida inteira pro Djokovic, pro Nadal, pro Federer. Não bota. Não bota por quê? Porque se derem uma odd de 1,50 pro Alcaraz, vai entrar um caminhão de dinheiro nele. Vai entrar um caminhão de dinheiro nele. Porque do lado de cá, até eu também apostaria. Eu falei, porra, o Alcaraz é 1,50? Não tem como, né? Se ele perder, perdeu. Mas a odd dele contra qualquer cara é 1,20. Então, é uma questão de mercado aí. Só que, qual é o problema? Não é só o Alcaraz que a Pinnacle precifica 1,20. Às vezes, a Pinnacle precifica 1,20 e o cara quer 70 do mundo. Outro dia, o Ruffman, tudo bem, tá numa forma excelente, né? Mas é um jogador que por muito tempo não jogava nem nível ATP. Acho que foi com o Zang que ele estava com o Zang. Não, a forma excelente já foi, tá? Ele fez duas semanas boas no Cybro ali e já tá no nível dele de Challenger de novo. E ele tava precificado nesse nível Alcaraz, né? Acho que ele pagou em 30 e 40 no máximo com o Zang na altitude. Então... Isso aí. Hoje, cara... Não, o legal é você trazer isso. Acabei de abrir, ó. Não, e só pra complementar que você falou do futebol. Também tô fazendo no futebol. Tô fazendo em paralelo. E é exatamente isso, assim. A zebra no tênis, ela tá um pouco abaixo do handicap de games, mas tá bem lucrativo também. No futebol, tá tipo umas 15 unidades negativas a simulação na zebra por causa do empate, né? Muitas vezes a zebra vai jogar bem e vai empatar o jogo. E no tênis, o cara tem que ganhar de uma... Mas aí, ó, mas aí eu já faria alguma coisa assim, ó. Por que que tu não fraciona o teu stake quando tu acredita na zebra e bota um percentual X na zebra e um percentual X no empate? Já que os dois pagam mais que dois. No começo, Tiagão, eu tava fazendo assim. Porque eu tenho neto no handicap e meia unidade na vitória da zebra. E aí eu... Só por simplificar, agora eu tô fazendo só rende cap porque ele se mostrou mais lucrativo até então. Mas os dois são lucrativos. No final, eu vou trazer depois. Mas tu concorda comigo... Mas tu concorda comigo se ele cobriu o handicap e provavelmente deu empate ou ele ganhou? E o que que paga mais? O empate? Quer dizer, só se o handicap for um e vinte e cinco, um e meio, aquela história lá, né? Aí talvez não é. Eu já tô falando bobagem no futebol, provavelmente, mas eu já pensaria desse jeito. Por quê? No tênis eu faço um troço assim, ó. Eu tenho um método que eu divido quando eu acho que a zebra pode ganhar, mas talvez trema lá no final, mas eu tenho muita convicção de que no mínimo um set ele vai ganhar. Ao invés de pegar o handicap de set, né? Pra ganhar um set, que às vezes paga uns sessenta, uns setenta, não é uma moda que eu gosto. Eu boto uma parte na vitória e uma parte nos três setes. Total de setes igual a três, setes que a odd geralmente é dois e trinta, dois e quarenta, dois e cinquenta. Então ou eu pego uma zebra ganhando a dois e trinta, ou eu pego, ou a dois e quarenta, dois e cinquenta, dois e sessenta, ou eu pego os três setes a dois e trinta, a dois e quarenta, a dois e quarenta, a dois e cinquenta. Qualquer uma que bater, uma cobre a outra. E às vezes acontece o que aconteceu hoje, que eu acabei de ver aqui, que terminou o jogo quando a gente já tinha começado, que o Purcell ganhou do Rude, dois sets a um. E eu tava lá, vitória do Purcell e três sets. E aí pagou tudo. Então pro futebol, talvez tenha um espacinho aí pra pegar uma odd um pouco maior. Talvez tu perca mais, porque se tu for no empate e o favorito ganhar por um gol de diferença e o handicap era mais um, ou era mais um e vinte e cinco, ao invés de tu ganhar meia stake, ou meio que tu botou, tu vai perder, porque tu tá no empate. Em compensação, quando bater o empate, talvez tu ganhe mais que o handicap. Então, talvez tenha alguma conta pra fazer no meio aí. É, não, dá pra fazer um estudo. E aí, pra quem tá assistindo e tá gostando, a gente falou já de Challenger, o Challenger é o que mais carrega o resultado desse meu projeto. Por quê? Justamente o que a gente falou, como eu consigo acompanhar, você consegue pegar muito desajuste, que o Tiago também já comentou. Mas enfim, tá respondendo aí pro pessoal. Geralmente, quem vier pro tênis tem que dar uma desconstruída aí nessa história de que o favorito vai atropelar sempre, porque muitas, muitas, muitas vezes vai bater odd 4, vai bater odd 5, vai bater odd 6. É todo dia, cara. O que nós falamos lá no começo do Sinner, que foi campeão, agora domingo, a odd do Laiovic era 7. 7. Agora, acabei de olhar aqui, a Venus Williams, a veterana de 43 anos, tava pagando 5, enfiou a 6-1 no primeiro 7 já. E deve ganhar o jogo da chinesa ali. do Laiovic, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Tá. E aí, Eu faço? Eu faço? Eu faço? Obrigado.